O Entender do Direito de hoje vai conversar com o Michel Oliveira. Michel Oliveira, que é formado pela Unipar, ele é especialista em registro civil. Ele vai falar um pouco sobre cartórios, sobre registro de imóveis. Nós estamos conversando, inclusive no nosso último programa, conversamos sobre locação de imóveis. E hoje nós vamos conversar com o Michel sobre as preocupações que as pessoas têm que ter na hora que elas vão registrar seus imóveis, na hora que elas vão comprar o imóvel, a documentação. Mas eu vou brincar um pouquinho com o Michel. Michel, quando a gente vai registrar um imóvel, você se depara com alguns termos complicados. Lavrar uma escritura, por exemplo, a verbação de uma escritura. Eu queria que você entendesse um pouquinho para nós sobre esses termos. Vamos supor que você compre um imóvel. Primeira preocupação que quem está interessado em comprar um imóvel tem que ter quando você pensa na documentação de um imóvel. Oi, Gilson. A primeira preocupação com o imóvel na aquisição é se dirigir até um cartório de imóveis onde está localizado o seu imóvel. Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos três ofícios de imóveis. A cidade está dividida entre esses três cartórios para determinar a região e a competência de cada um. Lá, nele, vai constar uma matrícula que consta toda a vida útil do imóvel. Lá nós podemos observar quem eram os proprietários antigos, se já houve algum ônus no imóvel, se tem algum tipo de problema, se a construção está averbada no imóvel. Vou pensar assim, eu vou comprar um imóvel seu, aí você me mostra o imóvel, eu mostro uma casa, por exemplo. E eu falava, Michel, me interessei, mas eu queria ver a documentação. Exato. Nesse procedimento você vai onde? Você vai no cartório, a pessoa tem que te mostrar isso. Como é que é isso? Se as informações são públicas, o cartório pode fornecer certidões. O problema é digerir o que está naquele tipo de informações. Então qual é a informação que quem é o proprietário que está me vendendo tem que me dar na hora para eu poder ir no cartório, por exemplo, munido de algumas informações para chegar no balcão e falar, olha, eu queria saber um pouco de informações sobre esse imóvel. Data e quadra e o loteamento. Seria o bastante. Seria o bastante porque lá nós podemos conferir a metragem do imóvel, as divisas, proprietário anterior, a situação, se o imóvel foi financiado já está quitado, tem todo o histórico do imóvel lá. Então se alguém falar para mim assim, olha, Gilson, esse imóvel tem 400 metros quadrados, eu tenho 200 e pouco de construção, isso vai estar tudo lá. Tem que estar constando, tem que estar constando e tem que estar aprovado lá. E aí a pessoa tem que conferir isso. Exatamente, é o todo tipo de cuidado, como na compra de um veículo. O veículo não pode ser comprado sem restrição, as pessoas se preocupam mais na transferência de um veículo do que na transferência de uma casa, que é muito mais complicado também, muito mais detalhado. Nesse processo de documentação de um imóvel, quais são os pontos que você considera mais preocupante na hora de você adquirir? Que as pessoas têm que tomar mais cuidado na hora que, por exemplo, fui lá, levantei o imóvel, fiz todo o levantamento e vi que o imóvel realmente é aquilo que está sendo oferecido, a metragem, tudo certo. Bom, aí tem um outro processo. Sim, um dos cuidados que nós devemos tomar sempre na compra do imóvel é verificar também no fórum se há alguma distribuição, se há alguma ação pendente sobre o imóvel. Porque às vezes ainda não chegou na fase do registro no cartório de imóveis, mas tem uma ação de cobrança e em garantia está aquele imóvel ou do devedor tem alguma pendência judicial lá, nós vamos saber. Por exemplo, o proprietário tem alguma dívida e ele usou o imóvel como garantia e de repente essa dívida está sendo acionada. Exatamente. E isso pode chegar. E como é que eu posso chegar nessa informação, Michel? Então, tirando uma certidão de distribuição no fórum, o cartório distribuidor fornece além de antecedentes criminais junto a várias execuções penais, também fornece uma certidão detalhada se há alguma incidência de algum processo, correndo aqui no caso no foro de Maringá, se há algum processo com relação àquele imóvel, se há alguma dívida, se há alguma execução. Isso tudo eu consigo na hora que eu chego lá, como você está falando da data, da quadra? Exatamente. Ou pelo nome do proprietário, se estiver no nome dele. Mas a maior preocupação ainda é que as pessoas não vão atrás desse tipo de informação. Vendem imóvel a torto, a direito e às vezes esse imóvel já foi até a leilão e ainda não tem essa informação do imóvel. Você me disse que tem muitos casos de pessoas que compram os imóveis sem se preocupar com esses dados. Exatamente. E isso pode acarretar, vamos agora para o lado ruim da coisa, o lado preventivo. O que isso pode acarretar para uma pessoa, por exemplo, se ela adquire um imóvel, vamos fazer um exemplo do qual você usou, o imóvel que está sendo dado como garantia, por exemplo, numa dívida, ele vai ser acionado esse imóvel, onde isso vai parar? Ele vai acabar perdendo o uso do imóvel. Esse imóvel vai a leilão, vai a hasteamento, é a denominação jurídica. E o arrematante pode, ele tem o direito de uso, ele pode emitir da posse e pedir para fazer, inclusive, despejar o ocupante do imóvel. Ah, mas eu comprei aí o imóvel, mas sobre o imóvel não tomou as precauções necessárias. Aí você vai perguntar, interessante, Michel, vamos supor que eu compro o imóvel seu. Ah, estou falando disso. Eu sou um bom vendedor. É, um bom responsável. Michel, me vende o imóvel. Aí eu estou morando nesse imóvel há um ano, dois anos, acreditando que está tudo certinho, que nada está, inclusive posso fazer a escritura desse imóvel, aparentemente do meu nome. Mas aí vem o processo seu, em que esse imóvel foi dado como garantia e há uma execução dessa dívida e esse imóvel pode ser perdido por mim que comprei esse imóvel. Exatamente. Ainda mais aqui em Maringá, eu verifico bastante as situações de dívida e de taxa de condomínio. Taxa de condomínio pode ser executada no nome de qualquer pessoa, inclusive do nome do locatário ou da pessoa que eventualmente comprou e não tem documentação nenhuma, porque as taxas de condomínio são inerentes ao imóvel em si. Então, não importa se a pessoa é compradora sem documentação, se ela é moradora do imóvel e esse tipo de situação normalmente fazem as pessoas perderem os imóveis por causa de dívida de condomínio. Bom, quando você fala de dívida de condomínio, vamos entender direito isso. Agora vamos mudar para um apartamento. Eu estou lá morando em um apartamento e aí o senhor começa a não pagar o condomínio. Vai um mês, três, sete, dez, um ano sem pagar, dois anos sem pagar. O imóvel é a garantia desse não pagamento de condomínio. Exatamente. Aí, de repente, o condomínio não está no meu nome, está no nome do proprietário do imóvel. Ou mesmo que esteja no meu nome. O imóvel é que vai ser usado como garantia para o pagamento desse condomínio. É, tanto o proprietário como o ocupante que tem a posse do imóvel pode ser acionado pelo condomínio na exigência do pagamento da dívida. E se essa dívida não for paga, eu posso pegar o imóvel como garantia? O condomínio, normalmente, ele não tem interesse na propriedade do condomínio, então ele oferece para a leilão, o imóvel e a pessoa pode acabar perdendo, eventualmente, esse imóvel por não pagamento de taxas condominiais. Então, o dono do imóvel pode não estar sabendo, mas se, de repente, quem está alugando o imóvel não paga o condomínio, ele pode perder esse imóvel. Exatamente. Existe um prazo para isso? Agora você me deixou curioso, a questão dos condomínios, não pagos. Existe uma quantidade de condomínios que limite o valor do imóvel? Como é que se determina quando eu posso acionar e fazer o imóvel e a leilão para pagar uma dívida de condomínio? Normalmente, na prática, nós verificamos a quantidade exata de atrasos para valer a pena uma eventual ação. Três pagamentos, dois pagamentos, na verdade, um atraso já justificaria, mas os condomínios têm tentado fazer negociações extrajudiciais antes de ingressar com esse tipo de ação. Por isso que nós passamos para o próximo tópico, que é como fazer uma escritura pública. Essa escritura pública que você fala, o que seria essa escritura pública? Como é que é isso? A escritura lavrada perante um tabelhão. O lavrar aí não é lavar, é lavrar. Não, é lavrar. Lavrar é o ato de confeccionar uma escritura pública. O tabelhão, que é uma pessoa dotada de fé pública, ele lavará nas notas, no livro de notas, um documento de compra e venda, que seria um contrato. Um contrato, mas formalmente público. Por quê? Porque a lei brasileira exige que esse tipo de compra e venda de imóvel seja feita por escritura pública. É a forma legal de se fazer. Lá nessa escritura pública, que é um contrato, é um contrato público, ele vai discriminar quem é o comprador, quem é o vendedor, as características do imóvel, divisa e confrotações, a área. Divisa e confrotações, você fala, é fácil divisa com qual terreno, com qual terreno? Isso. Essas informações... Confrotações seria o quê? O que está na minha frente do imóvel? É, qual é a rua que passa a frente, qual é o terreno do lado, qual é o vizinho, quanto tem a metragem do lado direito, do lado esquerdo. Se confronta com algum riacho, esse tipo de informação, que são retiradas da matrícula do imóvel. Que é onde tem esses dados. Que tem esses dados, que são feitos com dados técnicos de engenheiro, ou no caso de imóveis rurais, por georreferenciamento. Essa escritura seria todo o processo de negociação de compra do imóvel? Isso. Que tem que ficar detalhado, bem detalhado, de quem compra, quem vende, o que está comprando. Aí eu vou fazer uma discussão que é complicada, mas deve acontecer, você tem muito mais experiência, tem uma grande experiência com isso. Quando eu compro um imóvel, que está lá na escritura, lavrada, que você falou, de 200 metros quadrados de construção. Mas aí você observa que existem algumas partes da casa que não estão registradas nessa escritura. Isso gera problemas? Como é que se faz isso? Isso gera problemas no ato do registro dessa escritura, porque somente a escritura sem registro, não que ela não tenha validade, ela tem a publicidade necessária para dizer que eu sou o comprador do imóvel, é um contrato. Mas essa escritura precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis. Chegando lá, essa escritura vai ser verificada, essa situação, que a metragem do imóvel não confere. É o fiscal de uma prefeitura que faz isso. Quem é que vai falar, olhar e ver se realmente o que está sendo colocado ali está... no imóvel? Para dizer a verdade, não seria nem o fiscal da prefeitura, seria o registrador do imóvel no ato do registro da escritura. E é a ele que cabe esse tipo de fiscalização. No caso do registrador, seria o que estou comprando? Quem é que é? O registrador é o oficial do cartório de imóveis, aonde está localizado o imóvel. Então, quando estou registrando, por exemplo, um determinado imóvel, um determinado cartório X, é nesse cartório X que está essa pessoa que vai lá para averiguar se o que está sendo colocado, o que está sendo colocado na escritura. Exatamente. O que está lá no imóvel? Isso, corresponde com os dados da matrícula do imóvel. Às vezes a escritura consta metragem diferente, o registrador analisará os detalhes da escritura e verificará que está diferente dos dados constantes lá. Daí seria necessário fazermos essas averbações de alteração de metragem para poder regularizar as construções no imóvel. Qual é a regularização de uma averbação? Quando você fala averbação, averbação são alterações? Isso, a averbação é qualquer alteração na característica do imóvel. Na característica do imóvel, se não, inerente à pessoa, comprador ou vendedor. Esse tipo de alteração é denominada averbação. Qualquer outro ato feito no cartório de imóveis é registro. Uma compra e venda é um registro, uma hipoteca é um registro, uma penhora é um registro, mas uma alteração como uma construção seria uma averbação. Ou também, por exemplo, você ter uma pessoa que é dona de um imóvel e ela falece. Aí começa um procedimento complicado. Sim, que seria o inventário. O inventário. E isso também vai constar lá na averbação depois. Ou seja, esse imóvel, o proprietário falece e aí tem todo o processo de inventário para poder, inclusive, vender esse imóvel, poder transferir ele. Isso é uma coisa muito complicada, Michel? Hoje em dia não, porque se a pessoa falecida for casada ou tiver somente filhos maiores, ela poderá fazer uma escritura de inventário, lavar uma escritura de inventário no próprio tabelionato de notas, não precisando se recorrer ou valer de uma ação judicial para poder fazer o inventário, analisar quem são os herdeiros, quais são os imóveis que eventualmente poderiam participar da partilha. Hoje em dia, o processo mais seguro é efetuado e rápido. E também, mais barato, é procurar um tabelionato de notas para fazer uma escritura de inventário. Por que se chama tabelionato de notas? Estou com o tempo quase desgotado no primeiro bloco. Agora fiquei curioso, por que notas, tabelionato de notas? É a denominação da lei de registros públicos, que dividiu os cartórios no Brasil em registro civil, tabelionato de notas, registro civil compreendido entre registro de óbito e nascimento, tabelionato de notas onde é feito as escrituras, procurações e também eventualmente protestos, aqueles que acumulam, e o registrador de imóveis que ocupa só com a compra e venda de imóveis e outros tipos de contratos. Estou conversando com o Michel Oliveira e você viu que o assunto vai longe. Já temos mais um bloco para especularmos um pouco mais sobre a importância de você ter na aquisição de imóvel, na compra de imóvel, muito conhecimento sobre registro desse imóvel, documentação e no mercado imobiliário crescente como é o nosso, ter conhecimento desses dados é vital. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Michel Oliveira. E aí Entender o Direito Hoje está conversando com o Michel Oliveira, Michel é especialista em registro de imóveis, tem uma experiência larga em cartões e registros. Nós estamos conversando um pouco com o Dr. Michel sobre quais são as características do registro de imóveis, ou seja, como é que a gente tem que entender esse mundo da burocracia de registrar um imóvel e os perigos que estão por trás disso. Ainda mais hoje no mercado imobiliário que estão aquecidos. Dr. Michel, vamos começar com o seguinte, eu estava olhando uma reportagem esses dias na Exame sobre o custo de você registrar um imóvel. O imóvel, vou colocar aí um valor fictício de 100 mil reais, calcula que em torno de 30 mil reais você vai gastar só para legalizar, organizar a documentação desse imóvel. Por que é tão pesada a tributação sobre o registro de imóveis e quais são os gastos que mais pesados nesse registro? Olha, Gilson, a maioria não são tributos e sim custos administrativos, como a documentação, as custas de cartório. Também na área dos tributos teríamos também o... O ISS que ele, que é só. O ISS, temos o adiso da Receita Federal no caso das averbações de construção. Então, todos esses custos têm que ser avaliados no preço final da compra. Agora, vou fazer uma brincadeira. Então, Michel, existem os custos, os impostos e as tributações, os serviços administrativos que correspondem ao poder municipal, estadual, federal. Onde pesa mais? É no município? Muda muito de município para município o registro de imóveis? Muda muito. Por quê? Porque cada município tem a sua forma de atuar e a sua forma de fazer os procedimentos legais para liberar aquele comprador do imóvel para obter o título de registro. Para começo de conversa, o gasto do comprador já começa na lavatura da escritura, porque ele não pode se valer de um simples contrato de gaveta para dizer que é o proprietário do imóvel. Então, primeiro ele tem que se dirigir ao cartório, lá ele já vai deixar a quantia no imóvel, no valor hipotético de 100 mil reais, ele gastaria em torno de 550 reais a 600 reais para poder lavrar aquela escritura. Em seguida, ele vai ter que levar essa escritura a registro, que também ficaria equivalente ao mesmo preço, apesar da tabela de custos do cartório de imóveis ser um pouquinho inferior. Mas depois ele vai ter que regularizar também a construção desse imóvel. Mas nisso ele já pagou o ITBI, que é o imposto de transmissão que foi para a prefeitura, que é 2% sobre a venda do imóvel, que é calculado sobre o valor venal do imóvel, que é bem discriminado inclusive no carnê de IPTU, quanto que vale o imóvel. O valor de um imóvel, vou colocar, de 100 mil reais que ele estava falando, 200 reais. Exatamente, é 2%. Já seriam gastos no ato da lavratura do registro. Ele já teria que desembolsar só nisso, nós já estamos falando de praticamente 5 mil reais. Então, a partir daí, ele teria algumas outras despesas, com certidões, com declarações dessas autarquias ou do poder público. Mas em alguma transmissão, ou esse TBI é pago para a prefeitura, no caso de imóveis urbanos, ou se for um imóvel rural na área em torno da cidade, seria devido ao Estado. Essa tributação toda, você coloca, é uma garantia que se tem quando se adquire um imóvel. Você falou dos chamados contratos de gaveta. Teve um período, na década de 90, aqueles imóveis financiados pela Caixa ou pela Coapago, a Caixa Econômica era muito comum isso. E nós temos os chamados contratos de gaveta. E eram contratos de gaveta que um ia passando para o outro. Eu comprava o direito do seu imóvel, eu passava o direito para o João, o João passava para o Pedro, o Pedro para o Zé e a coisa andava. Exatamente. Na hora de você desfazer essa cadeia de contratos de gaveta, gerou uma muita polêmica. Porque alguns pensavam assim, o contrato de gaveta vale ou não vale? Agora eu te transfiro a pergunta, Michel. Seria interessante nós imaginarmos essa cadeia de contratos registrada na matrícula do imóvel. Porque lá nós, sim, se fosse feito o procedimento explicado no primeiro bloco, constaria a cadeia inteira e nós poderíamos identificar quem vendeu para quem. O João vendeu para o Pedro, o Pedro vendeu para o Zé, o Zé para o Antônio. Mas no caso de contratos de gaveta, é difícil, inclusive, determinar quem é o verdadeiro dono do imóvel ou quem detém os direitos de posse desse imóvel. Hoje em dia, ainda é muito utilizado esse tipo de procedimento. Tem muito contabilidade. Sim, as pessoas simplesmente vão em um escritório de contabilidade ou fazem em casa mesmo, pegam a assinatura do vendedor, do comprador, só diz que é o imóvel X, situado na rua tal, que não é dessa forma. E isso vale, doutor Michel? Olha, vale para comprovar a posse, mas ela também precisa de alguns requisitos. O contrato tem que ser registrado no cartório de títulos e documentos, tem que ser reconhecido firma do comprador e do vendedor, mas não te garante qualquer oponibilidade direito contra terceiros. O que significa isso? Eu não consigo comprovar que eu sou dono daquele imóvel para uma terceira pessoa, como na garantia de uma dívida, por exemplo. Então se eu for fazer, por exemplo, uma ficha num banco e dizer assim, ah, eu tenho um imóvel, com contrato de gaveta você não tem? Não tem. É a mesma coisa que não tiver nada, nenhum documento comprobatório. A única coisa que serve é para deixar de recolher imposto de renda e deixar de declarar esse tipo de imóvel, né? Agora eu vou explorar um pouquinho, Michel, numa coisa muito comum onde há especulação imobiliária. Onde terrenos são divididos e construídos duas casas. E aí se tem duas escrituras. Muita gente acaba adquirindo um imóvel que é meia data. Vamos colocar meia data, o termo meia data. Como é que a gente pode desdobrar isso? Quando eu, de repente, me interesso para o imóvel, que é em meia data, e como é que eu faço para poder ter garantias de que esse imóvel realmente tem seu registro? E quando eu, de repente, percebo que o terreno ainda não está dividido, está lá o terreno inteiro, ainda não foi dividido e está lá a casa já construída. Quais são os procedimentos para a gente não cair no erro de comprar um imóvel nessa situação? Ou se comprar, o que a gente faz para poder normalizar o registro dele? Sim, Gilson. Esse tipo de imóvel é o mais comum que nós temos aqui na nossa cidade. Acontece que quando nós nos interessamos em comprar esse tipo de imóvel, nós também estamos confiando no vizinho. Por quê? No nome dele também vai estar constando o registro do imóvel. Então, vamos supor, hipoteticamente, que se ele não tiver regularizado a construção dele, a sua também vai demorar para ser regularizada, porque o procedimento para a obtenção dos documentos na prefeitura de construção, a BITS, a Alvará, terão que ser feitos em conjunto. Porque, na prática, é um imóvel só. Aqui em Maringá ainda nós temos a autorização da prefeitura para divisão, instituição de condomínio em apenas um imóvel, porque ele é muito pequeno e não pode ser dividido ao meio, porque o município tem algumas regras sobre frente do imóvel, Mas aí, doutor, isso muda de município para município? Exato, exato. Tem município que permite o recorte do terreno? É, dependendo de cada metragem, de 150 metros cada um. Isso limite para isso? Sim, sim. Mas a maioria das situações aqui em Maringá é que o imóvel fica pertencendo às duas pessoas, aos dois compradores. As pessoas dos sócios. Exatamente. São condôminos, a denominação legal. É um microcondomínio. É um microcondomínio legal porque ele é instituído dessa forma. Agora, quando existe no caso dessa divisão, uma das partes, por exemplo, vem a falecer, uma das partes se separa, tem que se desfazer do patrimônio. Qual dos dois, no caso do casal, vai ficar com o imóvel ou não? Isso afeta o vizinho do lado? Literalmente quem está na parede do lado. É, afeta. Principalmente questões familiares. Esse tipo de situação ocorre com frequência, vai depender sempre da documentação do vizinho. Então, nós temos que organizar, tentar regularizar esse tipo de imóvel de forma conjunta. Tem que ser organizado, os impostos têm que ser pagos em conjunto, tem que ser divididos em despesas. Mas não tem como escapar disso aqui. Ou seja, quando você mora numa casa geminada, como a gente fala, você tem que conhecer muito bem quem está do lado. Exatamente. Mais, inclusive, do que os outros vizinhos do barco. É, nós temos o hábito de sempre confiar em nossos parentes e exatamente por isso que se deu a construção da casa geminada. Compra em conjunto, compra a família inteira e na hora de dividir, na hora de vender, é um tormento que soa. Uma dor de cabeça. Exatamente. Vamos falando do tormento. O tormento, quando você está casado e você tem alguns imóveis e, de repente, você precisa se desfazer do imóvel. Aí um dos casais, um dos membros do casal fala assim, eu não concordo em vender o imóvel. Isso tem uma dor de cabeça. Não se pode vender o imóvel sem o consentimento do parceiro, da parceira. A princípio, não. Porque, desde que adquiriu o imóvel na constância do casamento, se for casado pelo regime de comunhão parcial de bens, o imóvel pertence ao casal. Embora esteja só no nome de uma pessoa, só no nome do marido, só no nome da mulher ou no nome de ambos. Mas, no caso que esteja só no nome de um dos cônjuges, é necessária a autorização do outro para a venda. Que é sócio. É sócio. É um empreendimento familiar na forma de um imóvel. Leilão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Caixa Econômica Federal colocava, há um tempo atrás, imóveis em leilão. E algumas pessoas ficavam muito receosas em comprar imóveis em leilão. Claro que aquela história de quê? Será que o imóvel está regular para poder adquirir? De repente, o imóvel pode ter um histórico, como o senhor mesmo colocou, que é importante conhecer o histórico do imóvel. Um histórico de uma série de problemas, de não pagamentos, de impostos. Inclusive, é o fator que o levou a leilão. Alguém pode ter alguma surpresa comprando um imóvel em leilão? Olha, sim e não. Por quê? Tudo depende do trâmite do processo. No caso, se a penhora foi registrada, a penhora é a garantia, a primeira garantia do juízo que o imóvel tem uma ação judicial nele e que eventualmente será leiloado, alienado ou qualquer outro tipo de situação jurídica. Então, por isso, um comprador, ao se deparar com um leilão, não basta apenas pensar no lance que ele vai oferecer, que ele vai ofertar ao leiloeiro. Ele tem que pensar se naquele processo, por isso tem que consultar um advogado, para ele analisar, ver que situação, se o imóvel obedeceu o edital do leilão, se está devidamente registrado, se há dívidas, inclusive, de IPTU do imóvel. Que ainda estão pendentes ou não? Que ainda estão pendentes, porque às vezes ele consegue arrematar por um preço e depois tem mais dívidas de IPTU, tem dívidas de condomínio e tem outro tipo de dívida do imóvel que ele não tinha esse tipo de conhecimento. Apesar que, na doutrina dos tribunais brasileiros, eles dizem que o arrematante, que é o comprador de imóvel em leilão, ele só subordina-se ao preço, ao valor que ele oferecer na arrematação, ele só é responsável por aquilo, mas nenhuma outra dívida. Mas o que nós vemos na prática é muito diferente. É o arrematante, tendo que pagar o IPTU do proprietário antigo, ter que pagar as dívidas do condomínio e outras... Então, por isso que quando você vai para um leilão, você tem que conhecer também mais uma vez o imóvel, saber da situação dele, para você não ter que pagar mais do que você pagou na hora que você fez o seu lance. Exatamente. Além de... nós temos que ter a ideia de que o trâmite ainda é demorado, até obter a carta de arrematação, até essa carta de arrematação ser registrada, para que eu possa efetuar uma nova venda, recolher os impostos necessários. Conversei com o Michel Oliveira, especialista em registro de imóveis, falamos bastante sobre as preocupações que você tem que ter na aquisição do seu imóvel. Toda essa burocracia que o Michel conversou pode te ajudar bastante a você fazer um bom negócio e não perder o dinheiro, principalmente, que o dinheiro do imóvel é um dinheiro razoável e no mercado imobiliário tem de tudo. De contrato de gaveta e gente mal intencionada não falta. Espero que o Michel tenha ajudado você a esclarecer um pouco mais sobre os seus direitos na hora de adquirir o imóvel. Michel, muito obrigado pela sua presença no Entendendo Direitos. Obrigado, Gilson. Obrigado pela oportunidade de estar no seu programa e estou à disposição para demais perguntas e eventuais dúvidas. Então, corriqueiros no direito imobiliário. Até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura